Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Quebra de Rotina. Já quero pedir seu like antes de mais nada, sua inscrição e seu compartilhamento. Trazendo para vocês previsões inéditas da nossa querida Márcia Sensitiva, uma das maiores astrólogas sensitivas do Brasil. Eu vou rodar o vídeo e depois conto com a opinião de vocês nos comentários, tá? Roda aí, produção. Aquele que plantou em 2023 vai correr. Aquele que não plantou vai ser um terror. Vai ser um ano que você vai trabalhar feito louco, eu vou trabalhar. Vai ter muito, muito trabalho. Porém, pé no chão. Não vai dar pra brincar. Você sabe que eu peguei até a minha apostila, que eu lancei a palestra, pra não perder nada com você. Então, assim, é um ano pra gente se preservar. É um ano pra pé no chão. É um ano de mergulho interno. É um ano de senso de dever. O mundo vai cobrar, Lênia. Então, vai ter catástrofe adoidado, vai ter muita coisa. Água, água, que nem ano passado. Maremoto, terremoto. Muito vento, tufão. No meio do ano, muita coisa ruim no mar, catástrofe. E é um ano, aquilo que eu te digo. Aquele cara que trabalhou e que é responsável vai sair bem. Aquele cara que é seu gostosinho, você vai ver o que vai acontecer. Muita coisa vai acontecer pra galera que engana. Você vai ver, em todos os sentidos, o que vai ter de prisão esse ano. Você vai ver. Eu anotei aqui. Pra você. Prisão de corrupto, prisão de bandido, prisão de miliciano, prisão de quem? Todos. Todos os corruptos, os milicianos. Assim, não vai ficar pedra sobre pedra. O Saturno, a gente chama de pai severo. Você vai ver quanto escândalo e quanta prisão. Escuta o que eu tô te falando. Então, assim, ou você entra na lei, processo, então, assa senhora. Sabe, um vai querer processar o outro. Processo, 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 processo. E prisões, é o que vem por aí. Então, assim, muita burocracia. Você vai ver, ao invés de diminuir a burocracia, vão aumentar a burocracia. Então, é um ano. Eu acho que é assim, né? Falando de uma galera que tá assistindo. Se você é um cara que trabalha, se você é um cara honesto, você vai ter chance. A partir de julho, melhora a economia. Agora, não. Julho, agosto, começa a melhorar. Tem muita... Oledo, eu não sei se você sabe, mas tem muita gente desempenhada. Sim, a taxa de desemprego é grande. E isso continua? Isso continua? O desemprego aumenta? Aumenta. A partir de setembro, melhora. Setembro, agosto, setembro. Boa tarde. Ai, ai. Boa tarde, galera. Boa tarde, galera. Estou entrando no YouTube também. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Nessa segunda-feira, que eu me arrumei toda bonitinha. Está ensinando? Estou. Que eu me arrumei toda bonitinha para fazer a live. Tudo bem com vocês? Pois é, segunda-feira é um dia para a gente ou cuidar da saúde ou pedir para os exus dinheiro, né? A saúde, vocês têm que rezar. Dez Pai Nossos para São Lázaro. Gosto, hein? Para ajudar na saúde. Saúde, gente. Faz a água, ó. A minha aqui, ó. Já. Acho que eu tenho umas, sei lá quantas garrafas. Vou até tomar. Eu já faço. Eu faço quatro garrafas por noite. Porque toda comida aqui de casa, eu faço com essa água. Então, você pega a água hoje à noite, antes de dormir, que é a corrente médica do doutor Bezerra de Menezes. Coloque o remédio para mim nessa água, tá? O remédio necessário para a minha cura. Se você tiver mais gente, cura do meu filho, papá, 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 papá. E aí, minha filha, põe na comida. Deixa na cabeceira da cama, tá? Sagrado. Bom, as pessoas que quiserem perguntar aqui, deixa eu explicar. Tem que fazer uma pergunta assim, eu vou responder, tá? Mas tem que pôr nome, data de nascimento. Nome completo, nome de batismo. Então, fala. Nome de batismo. Nome de batismo, data de nascimento. E a pergunta, não vai escrever profissional que eu não vou responder. Fala assim, Márcia, eu trabalho na GM, vamos supor. Mas quero ir para a IBM. Posso fazer isso? Márcia, eu estou desempregada há um mês. Vou arrumar emprego quando? Márcia, meu marido, fulano de tal, vai conseguir trabalho? Data, nome completo. Banho de hoje? O certo, né? Seria um banho de água de arroz. Você macera, 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 macera o arroz. Vai lavar o arroz, não vai? Você para aquela água e faz aquele banho de água de arroz. Que é um banho de Oxalá, né? Para cura também, que é o banho de Jesus. É bom na sexta também fazer esse. Mas hoje é dia de fazer esse banho. Outro banho legal para hoje é a ruda, né? Que a ruda é guinéia e alecrim. Isso é para dinheiro. Só que você passou hoje. E na numerologia, daqui. Vocês têm aí que um banho para acalmar, para ter paz, sabedoria, é lavanda. Hoje é dia de você afastar a cama das portas e da janela. Sabe aquela cama que fica grudada na janela? Afasta hoje até você dormir. Hoje o decreto é... Isso tudo está no meu site. Não, nas redes sociais. Em que lugar? Instagram. Instagram. Eu sou um vencedor. Vocês fazem assim, ó. Esse é decreto. Eu sou um vencedor. Vencer, vencer, vencer. Claro, se você não quiser achar um vencedor, eu vou achar. Eu, hein? Então, estamos aí. Vamos responder aqui algumas perguntas. Ah, o pessoal do Instagram. O pessoal do Instagram. Eu vou... Eu vou... Tem que ser meio-dia. O pessoal do Instagram. Eu vou chamar também, tá? Pois é. Então, escreve aí. Me chama que eu vou chamar. Deixa eu ver aqui, ó. Francisca Amanda Lopes. Márcia, trabalho na Soma Deep. Vou ter sucesso? 15 de fevereiro. Filha de Jesus. Deixa eu ver aqui onde você está. Muito sucesso. Muito sucesso. Estou respondendo vocês e estou respondendo aqui o YouTube. Olá, YouTube. Ramona Mentora de Águias. Rapaz, aí que legal. Quando o financeiro vai melhorar, eu não aguento mais trabalhar no SLT, no CLT. 31 do 3, você é filha de São Jorge. Por que você não ancora São Jorge, Ramona? Que eu vejo melhorar muito pra você a partir do ano que vem, só. Janeiro. Próximo, Fábio. Bora responder o povo. Não, eu quero responder mais aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu pegar mais uma. Me chama, vai. Então vai, chama, chamão. Enquanto eu respondo aqui no... Iani, Natália e Batista de Souza. Márcia, meu cabelo já está aberto? Oi, Iani. 8 do 3, 11, 2, mais. Começou a abrir agora, em março desse ano. Está aberto. Quem que chamou aqui? Quem que está falando aí, hein? Eu estou vendo o que é uma perna. Ah, é isso? Ah, tá. Oi, tudo bem? Oi. Está falando de onde? Novo Hamburgo. Pergunta. Não, primeiro nome de batismo. Sandrelli Bickel dos Santos. Data? 15 de fevereiro de 95. Nossa, a primeira foi 15 de fevereiro de 95. Nossa, eu já atendi uma agora. Não foi você que eu respondi? Não. Você acabou de responder uma com a mesma data. O Fábio faz aniversário nesse dia, eu respondi uma com a mesma data e agora vem você. Qual que é a pergunta? Financeiro. Tá, o que você faz? Como é que é? Eu sou técnica de enfermagem. CLT. Tá. Você está num ano excelente para ganhar dinheiro. Começou em fevereiro. Então, esse ano está bom, mas o ano que vem melhora muito. Então, ou você vai ter promoção aí, ou você fica esperta para arrumar o trabalho, tá? Mudança diária? Não. Mudança diária não é para continuar. Ser filho de Jesus. Jesus fazia o quê? Cura. Então, você vem para trabalhar na área da cura, tá? Perfeito. Beijinho. Beijo. Márcia, estou respondendo aqui, galera. Márcia Tayani. 10, o 3 de 92. Concurso de trabalho, mudança de cidade. Será que vai rolar? Concurso tem que estudar 8 horas por dia, de domingo a domingo, largar tudo. Prestar 6 para passar em outra cidade. Não é nessa que você está. Beijo. Vale a pena. Vamos embora, Fábio. Tem muita gente. Ana Paula Pupo. Ai, que linda. Você está boa, Pupo? Também tem saudade. Faço medicina veterinária e trabalho como social media. É mídia ou médica? Mídia. Eu também te adoro. Melhora muito para você essa parte de social media a partir de outubro. Bora? 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 Deixa eu ver aqui. Evelyn. Evelyn, não. Evelyn, eu também vejo você fazer FIV, tá? Mas eu estou te mandando o ritual da gravidez, tá bom? Como que você vai mandar? Fala, fala para pegar. Fala para o ritual da gravidez. Pode colocar no YouTube, Márcia Fernandes engravidar. Lá tem o ritual certinho como faz esse procedimento. Oi, está falando de onde? Oi. Está falando de onde? Tudo bom? Estou falando aqui do Rio Grande do Sul, de Mato Leitão. Opa. Eu vou ficar 12 dias aí em dezembro fazendo palestra, sabia? Sim, eu fiquei sabendo. Espera aí, hein? Só por... Sim, vou aí sim. Janaína Elisabalda. Data? 7 do 7 de 1994. Tá, qual é a pergunta? Na verdade, teria duas, né? Mas eu vou te perguntar da questão amorosa. Tá, tá sozinha? Namora? É doivo? Como é que é? Sozinha. Há um ano e seis meses. Tá. Você está num ano ruim, tá? É um ano fechado. Por isso que você está... Mas agora, é um ano que você vai ter que trabalhar mais para ganhar a mesma coisa. Não sei se você trabalha, mas assim, trabalhar ao dobro, tá? Sair atrás, correr atrás. Amor para você existe, você não vai ser... Você veio para casar. Vem para ter filhos. Só que demora um ano. Hoje é dia, 5 de agosto. Um ano e dois meses. Ainda, para a sua janela cósmica do amor se abrir. Aí ele vem. Então, você tem companheiro, tá? Como é que ela faz para ancorar a Vênus? Explica. Quero que você ancora a Vênus. Na loja virtual da Márcia, tem lá. Cabala de Vênus. Ancora a Vênus e fala assim, Vênus, já que eu tenho meu marido, me traga ele o mais rápido possível. Normalmente funciona, tá? Tchau. Tá, tá bom. Tchau, beijo. Beijo. Márcia de Freitas. Vai dar certo com o Eduardo? Não, Márcia 26 do 4 de 74. Aham. Tem tudo para dar certo. Tudo. Ele é filho de Nossa Senhora Aparecida. É um cara do bem. Trabalhador, porque ele tem São Sebastião. Então, tem tudo para dar certo. Próximo. Oi, Kelly, um beijinho. Vocês estão vendo minha pele assim? É porque eu fiz laser, tá? É que aqui eu estou de filtro, mas aqui eu não estou. Oi, quem é? Oi, tudo bem? A Cícera. Eu não acredito, Márcia. Eu te amo, viu? Obrigada. Você está falando de onde? São Paulo. Estou emocionada. Cícera do quê? Eu... Meu nome completo? É Cícera Micael de Souza. Data de nascimento? 6 do 4 de 90. Uma pergunta para a Márcia. Márcia, eu estou grávida agora. Foi muito difícil, mas consegui. E o casamento é muito conturbado. Vão lutando muito. Quero saber se há possibilidade de mudança. Quanto tempo você está casada? Ao total, 5 anos. Nome e data. É Matheus Igor Salles dos Santos. 30 do 6 de 96. Bom, você é filha de São Jorge, guerreira. E você também não fica quieta, você sabe, né? Ele, 30 do 6, caramba, ele é filho de nossa, cara parecida. Mas ele tem São Jorge de frente. Existe amor. Por que vocês estão brigando, cara? Eu não entendi. A gente briga muito assim, Márcia. Tipo, eu faço terapia, aconselho. Aí o psicólogo já falou que ele é narcisista, sabe? A gente está bem. Do nada ele se transforma. Muita traição também, sabe? Ele é filho de nossa, cara parecida. Essa criança vai modificar totalmente. Eu acho que você deveria começar. Não brigar. Existe amor e vejo sucesso nesse casamento. Mas é terapia e ele cresceu um pouquinho, né? Cresceu um pouquinho isso. Ele é filho de nossa, cara parecida. Você pode rezar para ela. Cinco avemarias todo dia para ele acalmar, sabe? Tá bom. Beijo. Tá bom. É porque às vezes ele fica assim, Márcia. Aí depois pede perdão, desculpa, sabe? Márcia, não tenho nem como agradecer. Que Deus te abençoe grandemente. Sou muito sua fã, viu? Obrigada e uma boa hora no teu parto maravilhoso. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau. Obrigada aí, tá, amor? Catiúcha Lima. Ô, Catiúcha, você pôs meu casamento. Precisa pôr os dados dele, amor. Entendeu? É. Diogo aparecido da Silva. Caminhos fechados. Você acha, Diogo? Vamos ver. 28 de janeiro. Filho de Jesus. Dez Pai Nosso para ele todos os dias. Tá fechado mesmo. Só abre a partir de novembro. Tá fechado. Então, assim, você tá entrando num ano bom. Você tem que ver o que você vai fazer pra melhorar esse caminho. Energeticamente falando, melhora muito a partir de novembro. Eu já ocorria dez Pai Nosso todo dia pra Jesus. Todo dia. E é assim, né? Todo aquariano, pra ganhar dinheiro, tem que fazer caridade. Começa a fazer muita caridade. Beijo. Me chama. Amanhã é meu aniversário. E aqui, Juana. Diga. Esquece, Maria. Oi, Márcia. Márcia. Eu não tô vendo você. Márcia, peraí. Peraí que eu vou mudar. Peraí. Agora, deixa eu ver se eu consigo. Agora, deu? Não, né? Peraí, Márcia. Meu aniversário é... Márcia, Taiane, Pinheiro Teixeira. Já foi essa. Sim, sim. Tô apertando o volume aqui. Esse não foi. E colocar o som. Tá sem som. Tá sem som. Tá sem som. Agora, tá me vendo? Tô falando de onde? Tá. Tô falando de onde você vem aqui. Amanhã é meu aniversário. É, eu vi. Então, é por isso que eu estarei. Amanhã, às 10 da noite, você vai rezar o Pai Nosso. Ixi, caiu, Fábio. Vamos ver o que me espera, né? Nesse novo ciclo. Nesse novo ciclo. Fala pra ela ficar parada, senão não vai funcionar. Ai, congelou. Oi. É, perdi minha mãe há dois anos. Eu sou filha única e eu quero saber o que me espera nesse novo ciclo. Nome completo. Anfrizia Maria Raposo da Silva. Data de nascimento. 6 de 8 de 63. Você tá aposentada? Você trabalha? O que você faz? Não, eu trabalho. Eu sou funcionária pública ainda. Ainda trabalho. Não quero me aposentar porque eu perdi minha mãe, né? Tô sozinha. Terminei o relacionamento há dois anos também. Terminei o relacionamento há dois anos também. No mesmo período que eu perdi minha mãe. E graças a Deus eu me livrei. Foi um karma que eu me livrei. E agora eu tô só. Vai ser um ano de bastante trabalho. Vai ser um ano pra você... Dinheiro tá bom. E amor... Esse ano não tem amor. Só daqui a um ano e quatro meses que você vai ter um amor. Por enquanto nada. Tá? Mas tá bom. Pra pegar porcaria é melhor não, né? Amanhã é o melhor aniversário. É, Deus me livre. Às 10 horas da noite, todo aniversariante tem que rezar o Pai Nosso. Agradecer. Agradecer. E pedir um milagre, tá? Peço o seu milagre. Um beijo, parabéns. Um beijo. Muito obrigada. Eu adorei conhecer você. Um beijo. Liana Angélica Fernandes. Tô com artrose. Nossa, dói, hein? E calcificação. Será que eu vou me aposentar? Deixa eu ver. Sim. Tá dando uma grande mudança na tua vida. Sim. Até março do ano que vem. Aposentadoria. Vamos lá. Tá. Ivan César Souto Fernandes. Márcia. Tô com inveja. Praga. Deixa eu ver, Ivan. Ivan 24 do 10, filho de Santana, avó de Jesus. Use bastante camiseta lilás, tá? É a cor tua. Você sempre teve muita inveja. Por isso que nada vai pra frente. Muita, muita inveja em cima de você. Meu Deus do céu. Faça um ritual de inveja. Se eu fosse você, eu ficaria 16 dias de jejum espiritual. Pra dar uma limpada, tá? Beijo. O que que é o jejum? Explica pra ele. Não, onde que ele pega? O WhatsApp da nossa equipe. 011-3711-0180. 011-3711-0180. A gente tem muito mais. Mentira. Vou ser mãe esse ano? Vou ser mãe esse ano? Quer dizer, vai engravidar, né? Porque não dá mais tempo ter filho. Deixa eu ver. Sim. Vai engravidar esse ano. Oi, Cia. Tá falando de ônibus. Oi. Eu falo do Paraná, mas eu sou paraense. Então, eu faço aniversário semana que vem, dia 12 de agosto, dia de todos os anjos. E eu nasci às 11h38 da manhã. 12 de agosto de que ano? De 1995. Patrícia Raíssa Santos Santiago. Quero saber a minha vida financeira. Como é que tá? O que trabalha com quem? Eu trabalho numa farmácia. Sou estudante de engenharia de produção na UTF-PR daqui do Paraná. Você tá vendo um ano excelente, depois do aniversário, ano excelente para ganhar dinheiro. Ou seja, peça, aumento, não quer dar, procure outra. Tá bem bom. Você é muito inteligente, né? Obrigada. Então, você vai... Esse negócio de engenharia, na hora que você se formar, você vai fazer isso aqui, ó. Você é filha de um santo que eu adoro, que é São Miguel Arcanjo e São Pedro. Então, você só tem a ganhar muito dinheiro nessa vida. Parabéns, tá? Obrigada. Beijinho, parabéns. Que lugar do Paraná? Eu moro em Medianeira, no Paraná, na região sul, perto do Paraguai. Ah, tá. Não, é que a Márcia vai dar palestra em Curitiba e Joinville. Não sei se... Ah, tá. Eu vou ficar com a minha folga. Tô tentando ir ver com a minha folga, daí lá ver ela um pouquinho. Te espero lá. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. José Jorge Pereira Pinto. Devo seguir meu sonho no rumo da música? Ou continuo no mesmo trabalho que estou? Ele é editor de vídeos. Ele faz edição de vídeos. Teve gentíssimo. Ele é filho de Cosme Damião, que é muito acima da média e filho de Nossa Senhora Aparecida. Pode ir para a música. Claro que vai para a música. Vai dar... Tem tudo para dar certo. Mar... Oi. Marcia. Marcia. Meu nome é... O nome é... Marcia não se vê nem Aparecida de Souza. É a Juve. 14 de nove de 83. Me casei com uma... Tem uma semana. E não estou sentindo firmeza nisso. Ele vai me ajudar na minha parte financeira. O nome dele é José Mário Pereira. aí a data tá aí eu não vou falar a data, pode ler dinheiro, tô vendo que ele tem, né e ele é filho de amanhã já lógico que ele vai te ajudar gozado, né, ela não tá sentindo firmeza pode sentir, tá eu sinto firmeza na parte dele então vambora um beijo, Karine e Simone Rocha a Ediane pergunta do marido dela José Salles Rios 25 de nove de 77 ele tem um problema de câncer e na verdade a Márcia não fala mas ela pode ver se há alguma melhora ou o que ela acha espiritualmente, como que pode ajudar no caso ele não tá num ano bom então assim é veja bem ele não tá num ano dos piores ele tá no meio num ano mais ou menos então assim eu não vejo cura mas eu vejo ele bem a partir do fim do ano vambora, vamos ver tá tem chance Elaine Pinheiro vamos lá Elaine das Leves Pinheiro vou voltar com o Roselio do Mendes do Nascimento infelizmente não onde que a Elaine pede Elaine 011 3711 080 peça lá como fazer o ritual de esquecimento não é? isso, é um WhatsApp a gente tem um WhatsApp você quer fazer consulta comigo enfim esse ritual que você esquecer essa pessoa o pessoal manda pra você Oi, tudo bem? você da Aluísta Oi Oi, Márcia Oi, tudo bem? tá falando de onde? de Osasco, São Paulo seu nome completo e data de nascimento Kátia com Ká Ribeiro Galã 11 do 4 de 91 sua pergunta pra Márcia é na vida profissional eu tinha feito consulta com ela já esse ano ela pediu pra mim continuar onde eu tô mas não dá mais ano que vem eu preciso sair só que assim se eu for continuar no esporte que é onde eu tô e vou precisar me mudar pra outra cidade ó você tá num ano a partir de abril agora entrou no ano 5 o que significa mudança então assim ou você muda de cidade você define ou você muda de emprego até 11 de abril tem uma grande mudança na tua vida aí vai depender de você escolher esse caminho se não tá dando por que que você fica então vai embora você tá num ano bom pra mudança tá você faz o que? que que você trabalha no que? eu sou atleta de kickbox tá e você vai ter que você vai ter que mudar pra outro canto se você for ficar nesse lugar se eu for continuar sendo atleta onde eu tô não é mais possível esse ano você pediu pra mim continuar que é o melhor pra mim tá e você pode você já tem lugar pra ir pra ser atleta? tem ou Sorocaba ou Piracicaba aqui tá dando bom Sorocaba Sorocaba tá beijinho beijinho obrigada estamos aí estamos chamando estamos fazendo o que a gente pode tô aqui no youtube ó também respondendo solteira já faz três anos será que eu vou encontrar alguém? Suzana Maria Rodrigues Vieira 3 do 5 de 92 sim opa imagina que você vai ficar sem ninguém só hoje é dia 5 de agosto conta um ano certinho a partir de um ano sua janela cósmica do amor se abre aí sim vem um amor bom né? me ajuda sabe Marcia quero saber se eu vou casar e conhecer a mulher da minha vida Gabriele Barbosa dos Santos que tá perguntando ela é dia 1 do 4 de 99 aí Gabriele bom primeiro que você vai casar né segundo e vai demorar um pouquinho pra chegar a mulher da tua vida aqui tá dando a partir de um ano e meio tá bom né? um ano e meio meu nome é Samuel Almeida Paixão Ventura 22 de 6 de 2004 quero saber da minha vida amorosa Marcia preciso muito encontrar alguém penso que preciso mas não encontro será que eu vou encontrar? que gracinha né? é lógico ele é canceriano você tem Iemanjá e você vocês tem que saber o santo que vocês tem quando vocês perguntarem as coisas pra mim principalmente isso Marcia que santo que eu tenho? o Samuel por exemplo tem Iemanjá tem que cuidar dela porque filho de Iemanjá namora e separa namora e separa namora e separa e ainda tem Nossa Senhora da Aparecida né? deixa eu ver aqui vai demorar um pouquinho tá? esse ano é um ano de encerramento de ciclo então quando for janeiro do ano que vem vai chegar alguém por enquanto não nenhum setor da minha vida vai pra frente Marcia Danieli Alves quem? 24 de 10 de 86 tá errada essa pergunta mas eu vou ver se ela tem alguma ela quer saber se tem algo energético que esteja atrapalhando ela se tem magia se tem praga ela tem praga praga faz 4 anos praga é pior que macumba tem que tirar a praga você vai fazer o ritual da praga e 20 dias junto com o ritual da praga o jejum espiritual fala do outro que ela pede esse ritual pode pedir no whatsapp da nossa equipe 011 3711 0180 eu os pedidos praga é pior que macumba praga é pior do que macumba escuta o que eu tô falando escuta o que eu tô falando aqui não não espera demora um pouquinho falou que ela não pode participar não não oi Sabrina um beijo Ariadne de Souza Lucas oi Márcia é só um pouquinho a diagem de Souza Lucas de Vist 1 do 8 de 83 Márcia quero saber sobre a vida financeira qual caminho seguir pra ganhar dinheiro na minha vida profissão que ela deve fazer advocacia em primeiro lugar engenharia da computação em segundo peraí deixa eu ver isso aí foi a pergunta deixa eu ver que ele vai estar peraí tá no ano bem bom pra montar uma empresa inclusive de moda se quiser Márcia Marinês Jombra 11 do 11 de 2024 tá errado a data então fala linda tá falando de onde São Paulo capital Perdizes 9 Lana Ramos 13 do 5 de 94 só pergunta pra Márcia é eu gostaria de saber sobre minha vida profissional profissional eu tive algumas mudanças e tô tentando empreender e tem algumas coisas travadas então mas você trabalha no que? o que você faz? o marketing de influência trabalha com influenciadores você tá num ano comecei em maio é o melhor ano de 10 anos da tua vida pra você ganhar dinheiro pelo amor de Deus corre atrás então essa mudança mudança que você tá fazendo vai dar bom vai dar muito bom vai ficar bom então vai em frente que você vai ganhar muito dinheiro beijo beijo tô sentindo muita energia ruim cansaço e a família já faz muita coisa errada eu tenho medo dessas energias ruins que virem pra mim quem tá perguntando é a Jaciara da Cunha Matheus Laia 9 do 6 de 2000 você vê ela não faz coisa errada mas deixa aí a família faz então o que que acontece pode virar uma maldição pode pode esse cansaço é óbvio você tá no meio de um monte de energia ruim você vai fazer em seu corpo o exorcismo de seu bem você não tem o que discutir você tem que se limpar e o salmo 33 tá todos os dias é ruim isso tá onde que ela arruma o exorcismo tudo no whatsapp da nossa equipe 011 3711 0180 no dia 10 do 8 de 81 mas foi registrada dia 9 do 8 de 81 a Carla Henrique de Oliveira estou sem filhos mas será que eu vou achar alguém este ano não esse ano não a partir de abril do ano que vem tem uma pessoa separada com filhos aí chegando tá beijo não já pode já está meia Marcia você entrei uma mentoria muito cara de vendas online quero saber se eu vou ter resultados com essa mentoria meu nome é Daniela Thaís 18 5 de 90 gosto 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 você está num ano que vai ter bastante trabalho então essa mentoria vai dar resultado tá aí em frente faça que vai dar resultado e aqui Nicole Thalita filha de Nossa Senhora Aparecida rapaz minha filha filha de Nossa Senhora Aparecida tem que montar alguma coisa tá sinto minha vida amorosa travada tá travada mesmo só vai destravada aqui um ano e meio mais ou menos aí vem alguém pra você a boca já está vindo já já vindo já Marcia Daisy Yubidili Lousada Costa Yubidili Lousada Costa 24 de 11 de 76 moro nos Estados Unidos há 20 anos até que eu devo continuar aqui ou voltar no Brasil você tem a síndrome da estrangeira pra continuar fora pelo menos eu vejo de 4 em 4 anos pelo menos nos próximos 4 anos Chayana Rodrigues Rocha 2 do 7 de 87 sou concursada da prefeitura vou passar em outro concurso este ano não você vai prestar 4 pra passar num tá se prestar 4 esse ano sim certo acho que está no mercado aqui sim Marcia estou solteira quando vou encontrar minha alma gêmea minha chama alma gêmea Gisele Amaral de Oliveira 26 de 12 de 84 um ano e três meses aproximadamente vem alguém bacana eu ri porque eu gostei da pessoa por que você vai tão longe vem aqui vem do jeito estou respondendo deixa eu ver aqui meu pai faleceu aos 64 tem que ter nome data de nascimento tá senão não posso responder data que morreu hoje vocês não tem que fazer a pergunta tem que ligar desligar né o que não é isso deixa eu ver deixa eu ver aqui essa pergunta Marcia fale um pouco de quem nasceu no 5 do 10 de 90 5 do 10 de 90 é filho de nossa senhora parecida veio pra ter negócio próprio trabalhar na área da moda beleza ou computação legal né aqui é o Marquinhos que está perguntando Marinês João não já foi já foi já foi ó Marcia meu nome é Tatiana Gomes Jaguiar 22 do 11 de 79 Tatiana Gomes Jaguiar Santos 22 vamos ter sucesso como criadora de conteúdo ela tem um um arroba dela que ela fala sobre notícia de famoso tipo legal sei tipo Léo Dias é beijo pro Léo Dias querida você está num ano maravilhoso ano 5 de mudança da tua vida vai em frente não insista Getúlio Oxão Sishuia Júnior 20 do 11 de 98 quero saber sobre a minha vida financeira Marcia a tua vida financeira está pedindo o seguinte saia da mesmice se comunique mais que está muito boa a partir de novembro você tem que ir para a rua trabalhar mudar tem emprego fixo procure outro tem coisa boa para você a partir dessa data eu vou fazer não foi até por favor Lauane Padilha eu e minha família o que? vamos ter o visto não é sem dar você não dá para ver nada posso responder é antigo o que você sabe Edilane aparecida Dionísio de Souza Marcia 10 do 5 de 99 estou desempregada atualmente pretendo atuar vendendo aqueles donuts uma pessoa aprovou o que eu fiz e me chamou para ser sócio o que eu faço adoro todo taurino tem que trabalhar com gastronomia eu só não posso saber se a pessoa é legal ela vai trabalhar mas para você vai dar certo vai embora Fernanda Almeida Silva de Albuquerque vou fazer um concurso esse mês vou passar tem 70% de chance é bastante faço veterinário e trabalho com tecnologia e atuar no exterior com animais mas fico em dúvida qual caminho vai me dar mais retorno financeiro a Isabela Gutierre 16 anos de 2001 ela tem dois trabalhos veterinária e também com tecnologia tecnologia vai dar mais dinheiro fora do Brasil não se ela quiser tecnologia para ganhar mais dinheiro é fora do Brasil Claudiane Fabiola Assis da Silva 3 dos 6 qual meu santo São Jorge e Cosme da Mia olha se liga lá manda um whatsapp na nossa equipe é não é para ligar 011 3711 0180 você vai no Corato é o santo Larissa Cristina da Silva 21 de 96 tenho vontade e aí gostou do vídeo ficou com medo deixa tua opinião aqui embaixo o que você achou dessas novas previsões da Marcia Sensitiva que já acertou muitas previsões deixa um like inscreva-se no canal e até a próxima tchau tchau